O que é o mapa do Brasil? O livro de vocês tem até duas imagens, vocês vão conseguir mostrar lá no livro quando vocês estiverem estudando, que é a fraternidade argentina com o Paraguai, que é o monumento, e o próximo seria no Uruguai. Então, esse país faz parte do nosso Brasil. Depois a gente vai estudar na página seguinte o nosso livro do Brasil, onde a gente vai ter todos os estados e todas as capitais. Vocês vão poder observar. E o nosso Brasil é formado por 26 estados e ele tem uma dimensão territorial muito grande. E aqui a gente vai começar a perceber que cada estado tem o seu círculo, tem a sua capital e tem a sua região. Vamos lá. Novamente eu vou pegar o livro aqui para auxiliar vocês. Aí no Mato 43 de vocês tem o Mato Político Brasil, como eu disse, já falei antes, tem todos os estados e capitais. Na região Norte tem um pouco acima, a gente tem o Amite, tem o Manaus. Na região Norte a gente tem o Pará. No Centro-Oeste a gente tem o Mato Grosso. O nosso Nordeste, onde fica o nosso estado. A gente tem o Ceará, tem o Rio Grande do Norte, tem o Salvador. A gente vai ter o Amazonas, né? Amazonas, o estado de Amazonas. A sigla é o A.N. A capital Manaus e a região Norte do país, né? Vamos lá. Aqui a gente tem o Mato Grosso, a sigla é o MT. A capital Cuiabá, região Centro-Oeste. E por fim, né? Vocês vão estudar melhor o livro, as vinte e seis siglas em cada estado. Por fim, a gente tem o Ceará, a sigla é o CE, a capital Fontaleza e a região é Nordeste. Então, em casa, com o apoio do livro, fica melhor para vocês entenderem cada sigla. Espero que vocês tenham um estudo do nosso conteúdo para essa aula hoje. É esse, muito fácil de entender. É só observar o nome das capitais com a sigla na frente que vocês vão compreender melhor. Eu desejo um bom estudo para vocês, uma boa realização da atividade. Tchau, pessoal!